Oh, menino, joga pra cima, que alegria que não para Alô, Dani Munhoz, minha fono, linda do coração Sempre cuida de tudo, cuida de mim Te amo, minha amiga Aqui, que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jogador Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Puxa dó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Só com teu, o meu mal Chega mais em, fica aqui comigo Quem sobe no tapete são os importantes Deixa eu te arrumar Eu só quero um amor Que acabe o meu... Olha o julgado, olha o julgado Deixa eu te arrumar Do meu jeito assim Que alegre o meu viver E aí Pensar com Deus, é, cu Deus, é Pensar com Deus, é, cu Deus, é Muito Pass A Ignorando Espetaculoso Alô Cris, alô Miguel Um beijo pra tia Ana Na bruma leve das paixões que vem de Deus Vem me acompanhando, vem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu querias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos chinos das catedrais Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tamo junto Obrigado a todos os amigos e familiares Estamos acompanhando A força de vocês é fundamental A força de�son Até amanям Tchê, trê, trê, trê Tchê, trê, trê, trê Co巨 affinity Tchê, trê, trê, trê